Tudo bem, pessoal? Voltamos então para os algoritmos. Nós já vimos o K vizinhos mais próximos, o K nearest neighbors, nos vídeos anteriores. Expliquei para vocês a ideia geral do algoritmo, implementamos ele e testamos no dataset Iris. Agora a ideia é sair então do KNN, que é um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou seja, voltado principalmente para classificação, ou essencialmente para classificação. E agora nós caímos no nosso primeiro algoritmo de aprendizado não supervisionado, que é voltado para agrupamento de dados. Veja que por ele ser voltado para aprendizado não supervisionado, não há rótulo, ou ele não usa rótulo, não usa nenhum tipo de informação de rótulo para realizar esse agrupamento. Então, de cara, a primeira tarefa dele é usar alguma informação de similaridade existente entre elementos no espaço, então alguma medida de similaridade para tomar decisões. E ele é, como ele não tem essa informação de rótulo associada, nós denominamos ele como algoritmo de aprendizado não supervisionado. Como é que ele funciona? Muito provavelmente vocês vão fazer uma associação muito grande com o KNN, e de fato ela existe, assim, existe uma proximidade em algumas, em alguns conceitos, principalmente na relação de espaço. Então, o que acontece? O K medias, ele parte do princípio em que pontos que são mais próximos, eles devem constituir um grupo. Este, o K medias, ele tem um viés que é totalmente voltado para a criação de hiperesferas no espaço. Então, imagina que eu tenho um conjunto de pontos que formam algo como um círculo, um espaço bidimensional. É exatamente esse tipo de situação que será representado pelo Kaminz. Ele vai, digamos assim, é como se ele circulasse esse conjunto de pontos e dissesse, olha, aqui existe um grupo. Então, se eu tivesse dois grupos, um bem distante do outro, ele vai lá e marca para mim essas regiões de espaço como contendo, como formando dois grupos. pontos. Então, a explicação é muito trivial, né? Eu não preciso nem ir muito além disso. Só para ter uma noção, suponha que eu tivesse usando, eu viesse a usar isso como uma representação de espaço. E aqui eu tenho alguns outros pontos no meu espaço. Algo assim. Qual que é a ideia que o K Média vai explorar? Ele cria um grupo ao redor desses pontos e um grupo ao redor desses pontos. Qual a utilidade dele? Muito utilizado para estudar a estrutura que um conjunto de dados tem em situações onde eu não tenho acesso ao rótulo. Então, eu quero associar por similaridade pontos que estão mais próximos de espaços. Exemplo, eu utilizo o comportamento de compra de clientes para criar grupos, né? Um grupo aqui que reflete para mim o comportamento de compra de um conjunto de clientes e aqui o comportamento de compra de um outro conjunto de clientes, onde esses dois atributos que eu teria aqui poderiam ser desde o valor que ele consome no supermercado até, por exemplo, o horário em que eles vão ao supermercado. Em função do valor e do horário, eu poderia caracterizar bem esses grupos e saber o que oferecer para eles. Pessoas que vão de manhã, digamos que eu chego à conclusão que estas pessoas depois elas consomem um determinado tipo de produto e estas outras. Então, outros produtos. Bem, nesse vídeo é isso. A ideia agora é partir para a implementação do Camédias. Valeu, pessoal!